Em passagem pelo município de Quixeramubim, no Sertão Central, o governador Câmilo Santana, acompanhado da vice-governadora Isolda Sela, inaugurou a Praça da Juventude e Areninha, além de autorizar a construção do Parque de Exposições na cidade. A visita iniciou pelo Hospital Regional do Sertão Central, que agora passa a ter o status de universitário. O gestor estadual sancionou a lei que institui o Sistema Estadual de Integração e Cooperação Acadêmico-Hospitalar e reafirmou a construção do Campos de Medicina de Quixeramubim, vinculada ao S. A licitação para a construção do Campos, no município, está na reta final. Logo após a visita ao hospital, Camilo Santana seguiu para visitar o Polo de Confecções do município. A comitiva foi recepcionada pelo prefeito Cirilo Pimenta e seu vice-prefeito Edmilson Júnior. Você viu e acompanhou a euforia da população. Ela já entendeu a importância de toda essa mudança que se dará no contexto da nossa comunidade. A chegada do hospital foi um equipamento transformador na área da saúde para o Sertão Central. Possibilitou agora o Distrito de Saúde, que vem a Faculdade de Medicina, de enfermagem, de nutrição, de fisioterapia, todas elas ligadas à área da saúde. Nós vamos ter, na verdade, um grande centro de saúde aqui no Sertão do Ceará, gemado aqui em Quixeramubim. E isso realmente vai mudar daqui para frente todo o contexto do rumo que o Quixeramubim terá que seguir. Ainda durante o evento, o prefeito do município, Cirilo Pimenta, aproveitou a ocasião para pedir ao gestor estadual e sua equipe a instalação de uma delegacia 24 horas no município. O Ceará-Mobim tem quase 100 mil habitantes. Esse censo agora vai mostrar. É a cidade que mais cresceu a população em todo o Sertão. E nós não temos uma delegacia 24 horas. Só temos um delegado. À noite, quando acontece um fato, tem que ir para Quixabá. e nós precisamos de um delegado a mais ou dois delegados a mais. E a população clama por isso. Quando eu fui prefeito e saí antes do outro, quando eu saí, aqui tinha 80 policiais. Hoje tem 30. E nós precisamos de uma companhia independente. Quixeramubim é muito grande. A população é grande. O território é grande. Nós não podemos ficar apenas com 30 policiais. Nós precisamos ter uma companhia independente, que possa ter 100, 150 policiais, porque nós acomodaremos aqui. Tem muita movimentação. É uma economia viva. Hoje nós somos a 14ª economia do Ceará. Superamos Iguatú, superamos todos os municípios da nossa região. Se Deus quiser, com tudo isso que está chegando, nós vamos encostar na dezena com sua força, com sua coragem, com sua determinação e com a ajuda do futuro também da nossa governadora Isolda, se Deus quiser. O terreno, com área total de 120 mil metros quadrados, cedido pela Prefeitura e situado às margens da CE166, abrigará o Parque de Exposições. A obra contará com investimento de aproximadamente 19 milhões de reais. Estamos muito felizes, porque hoje a gente oficializou aqui a doação do terreno. A gente já está em processo de licitação do novo campo da Universidade. O curso já foi criado pela Universidade Estadual do Ceará. Deverá fazer vestibular até o meio do ano, para iniciar as aulas no ano que vem, ou no semestre que vem. Nós hoje transformamos, aprovamos por lei a transformação do Hospital Regional Sertão Central em um hospital universitário. Exatamente, já vai fazer parte para apoiar o ensino dos nossos alunos de medicina. Aqui também hoje nós inauguramos a Praça da Juventude, inauguramos a Areninha e demonstra o serviço de dois importantes equipamentos. Primeiro, um parque de exposições, que era um sonho, um projeto já antigo aqui da região. Vai ser um parque de quase 20 milhões de reais, vai ter toda a estrutura, isso significa desenvolvimento, mexer com a economia, os produtores da região. E uma estrada também que vai beneficiar os produtores de leite do Xerabubim, os produtores do interior do Xerabubim, que é a estrada da Nenelândia. Vai ser um estrada de mais de 29 milhões de reais. Então, já para início de obras, são obras importantes que vão estruturar, que vão dinamizar a economia e a cidade de Xerabubim e a região. É um momento histórico porque é a universidade chegando no sertão. São os filhos dos sertanejos podendo ingressar na universidade estadual com o campus construído no sertão central do Xerabubim. Isso marca muito, governador? Sem dúvida. Eu digo até que é um momento histórico para o Xerabubim. Lembrando que 50% das vagas dessa universidade serão para alunos de escola pública. E não tenho dúvida que vai mudar a cultura, vai mexer com a economia da cidade, a economia da região. Então, não tenho dúvida que hoje é um dia importante para a história de Xerabubim. A casa de Antônio Conselheiro está quase pronta. Quando entrega? Aqui a gente fez uma série de ações que não deu tempo de inaugurar. A Ponte da Maravilha, a casa do Antônio Conselheiro. Fizemos asfalto, calçamento, agroindústrias, enfim. Mas em breve a gente vai... Se não for eu, a vice-governadora vem, o secretário vem. Mas é importante que os benefícios chegaram à população de Xerabubim. Com certeza a implantação do curso de medicina aqui é um sonho. É um sonho já antigo e que começa a se realizar. Isso gera toda uma chegada e torna a Xerabubim um centro universitário com mais potencial, com mais força. A Faculdade de Medicina movimenta uma cadeia importante também, inclusive daqui a pouco relacionada às outras áreas de saúde. E o hospital que já tem qualidade, é um hospital já que tem uma acreditação, inclusive internacional, ele passa a ter ainda melhores condições, mais recursos, porque vai ser um espaço também de aprendizagem, que vai receber os alunos já desde o início, para que eles possam ter uma prática já. E isso é muito importante para a formação dele. Nós termos bons médicos, bem formados e humanos para tratar bem do povo. Inaugurada, a Praça da Juventude de Xerabubim contou com investimento de R$ 2 milhões. Construída dentro do complexo da praça, o governo entregou também uma nova areninha no interior cearense. Agora são 271 campos de grama sintética implantados pelo poder público. Ainda nesta sexta, foi entregue por Nelson Martins da Casa Civil a Areninha 270 de Madalena. Na comitiva Xerabubim, deputados também se fizeram presentes. Que hoje, Camilo, você deixou um marco aqui em Xerabubim. Deve ser, talvez, o dia depois do hospital regional, onde o maior pacote de obras tem sido feito pelo governo do estado no município. Seja no esporte, na saúde, na infraestrutura, no abastecimento d'água, na educação. E fico feliz também, Camilo, que Xerabubim, através da nossa parceria com o prefeito Cirilo Pimenta, é um dos municípios do estado do Ceará que mais recebe recurso federal em todo o Ceará, é o município de Xerabubim. E nós temos hoje parcerias nas mais diversas áreas. E só quem ganha é o povo de Xerabubim. Olha aqui, uma faculdade de medicina para os filhos, principalmente os que precisam, que não tem como pagar uma escola particular que custa 10 mil reais um curso. Isso aqui é para os filhos daqueles que sonham em poder, na vida, fazer um trabalho, ajudar seus pais e a mudar sua terra. Esse é o objetivo. A demonstração clara de um estado que se organizou financeiramente, como diz o governador Camilo, para poder fazer esse volume de obras muito grande. Essa foi a tarefa que tanto o governador Cid quanto o governador Camilo me delegou nesses últimos 15 anos, onde eu exerci com 12 anos a Secretaria da Fazenda e 3 anos a Secretaria do Planejamento, exatamente para transformar, junto com a minha equipe, o maior volume de investimento de todos os 27 estados brasileiros, dos 26 estados e do Distrito Federal. Um equipamento que, sem sombra de dúvida, irá ter uma repercussão, um reflexo muito forte, fixando aqui nessa região um polo universitário, que será a faculdade de medicina, que será dado início no segundo semestre desse ano. Então, são diversos investimentos que, juntando-se a outros, como o Hospital Regional aqui do Sertão Central, sem sombra de dúvida, irá fazer com que essa região possa crescer cada vez mais. Também foi assinada a ordem de serviço para o começo das obras de mais um trecho rodoviário para a região. Trata-se da pavimentação de 17 quilômetros e 700 metros da CE-449, entre o Distrito de Nenelândia e a comunidade de Canhotinho. A obra tem um investimento de aproximadamente 30 milhões de reais. Pense numa enorme conquista, resultado do nosso trabalho, ao lado do governador Camilo Santana, e me orgulha muito, estou realizado em poder ajudar a minha cidade, a cidade de Xeré Mumbi. A vinda, a transformação do Hospital Regional, do Hospital Universitário, a vinda do curso de medicina, isso tem importância para o presente e para o futuro, para a população, para aqueles que precisam de ingresso no ensino público. A estrada Nenelândia, um investimento de mais de 29 milhões de reais, eu me sinto realizado e feliz em poder ajudar a minha cidade, a cidade de Xeré Mumbi. Por isso que eu estou aqui ao lado do governador, para esse momento tão especial. A gente acabou de vir do hospital, o governador Camilo, conosco, uma gama de pessoas, lideranças, amigos que acreditam em nosso trabalho aqui no Xeré Mumbi. E lá no hospital a gente teve duas oportunidades. Primeiro, de nomear o hospital, o Hospital Padre José. Homenagem ao Padre Holandês, tem uma história no Xeré Mumbi, no Sertão Central. E, em segundo lugar, eu estou, assim, muito feliz. Eu estou em um estado, assim, realmente de espírito de muita alegria, porque transformamos o Hospital Regional do Sertão Central num hospital universitário. Encerrando a agenda desta sexta-feira, o governador Camilo Santana e a vice-governador Isolda Sela estiveram no município de Pedra Branca, também no Sertão Central, para a entrega da Base do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas, o CP Raio. Além do reforço policial, a cidade ganhou também uma central de vídeo monitoramento para auxiliar no trabalho.